Tem um cara que eu sempre admirei, eu sempre gostei pra caramba dessa pessoa, tá certo? Não só pelo talento, mas pela pessoa que essa pessoa representa, ok? Uma pessoa humilde, uma pessoa amiga, uma pessoa humana, ok? E depois de algum tempo, eu vi a entender também que essa pessoa tinha uma força interior muito grande, Tá certo? Uma vontade, uma vontade de vencer, uma vontade de crescer, uma vontade de continuar enorme E eu resolvi fazer uma homenagem a essa pessoa Gostaria de chamar aqui ao palco pra cantar essa música aqui, o meu amigo Marquinhos Matos Banda Líbanos Vamos aplaudir, gente! Essa música aqui Essa música aqui com certeza A gente já tava torcendo pra ver e ouvir o Marquinhos cantando A música Palavras da nossa irmãzinha Banda Líbanos Vamos nessa! Obrigado, Carlinhos! Tô pensando que vai ter que pagar Sentir na pele o que eu senti ao me deixar Nem quero saber o que vai falar Palavras doces não vão mais me conquistar Bate na palavras do Luiz Bate na palavras do Luiz Bate na palavras do Luiz Ah, se eu soubesse Que essa amor seria apenas uma chuva de verão Que o sonho mais real era mais pura ilusão Não ia te amar, nem me entregar Ah, se eu soubesse Que palavras são palavras quando ditas na emoção Não teria arriscado a pele do meu coração Mas acreditei nesse teu olhar Fiquei mal, mas sei que um dia vai se arrepender Pois ninguém do mundo mais amou tanto você E quando cair as ficha você vai querer voltar Tá pensando o quê? Vai ter que parar Sentindo a pele o que eu senti Ao me deixar, nem quero saber Vai ter que parar Palavras doces não vão mais me conquistar Tá pensando o quê? Vai ter que parar Senti na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces não vão mais me conquistar Me lembra, mas sei que um dia vai se arrepender Pois ninguém do mundo mais amou tanto você E quando cair a ficha você vai querer voltar Tô pensando o que vai ter que parar Tô pensando o quê? Senti na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber Palavras doces não vão mais me conquistar Palavras doces não vão mais me conquistar Me conquistar Me conquistar Me conquistar Vamos bater palma, gente! Valeu, São Luís! Obrigado, Tropicália! Valeu, Marquinhos! A gente espera que esse encontro se repita Por muitas e muitas vezes, com certeza Obrigado, Carlinho! Quer ver? Quem gostou pode dar um grito! Você mora nos nossos corações, Vá! Eu amo vocês! Obrigado, meu filho! Obrigado, meu filho!